Salve pescador, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aí como eu faço uma manutenção rápida nas minhas carretilhas. Por que eu vou estar fazendo essa manutenção? Eu já estou aqui com a Black Eagle, que vem aí de uma sequência de pescarias, e eu senti que nas minhas últimas pescarias o desempenho dela não estava tão legal. Estava pescando nela com um estilo goiano, só salsichinha, uma isca leve, então exige que a carretilha esteja ali na sua melhor performance possível. Conforme eu fui usando, fui sujando, eu senti que já não estava rendendo tão legal. E surgiu uma pescaria de última hora, quero fazer essa manutenção para ver se eu consigo recuperar um pouco desse desempenho. Não sou mecânico de carretilhas, não sou especialista, isso que eu acho que vai ser legal, porque prova que qualquer pescador com as ferramentas certas consegue fazer também a sua manutenção. Eu vou estar utilizando o kit de ferramentas e o kit de limpeza e lubrificação da Vicam. Queria deixar um recadinho para vocês, eu já tentei fazer essas manutenções sem as ferramentas corretas, já risquei carretilha, já correu o risco de amassar o eixo do carretel. Então assim pessoal, qualquer atividade que a gente vai praticar na vida, por mais simples que seja, se a gente tem a ferramenta correta, fica mais fácil de fazer. Um prego que você for bater na parede, se você não tiver um martelo, com um pedaço de toco, com um alicate, alguma coisa assim, você consegue pregar? Sim, você vai conseguir. Mas às vezes você vai amassar o prego várias vezes, não vai ficar tão firme, corre o risco de você acertar a ponta do dedo aí, enfim, com a ferramenta certa fica tudo mais fácil. Beleza? Mas chega de enrolação, bora lá que eu vou mostrar para vocês aqui como que faz uma manutenção rápida para aumentar o desempenho e também aumentar a vida útil da sua carretilha. Beleza? Vem comigo. Então pessoal, nessa limpeza e lubrificação a gente vai focar, a gente vai atacar os rolamentos que estão ligados diretamente com o desempenho da carretilha, que são os rolamentos aí que estão ligados ao arremesso. A gente vai fazer a limpeza e a lubrificação deles, tá? Uma manutenção aí bem simples, a gente não vai mexer lá dentro, não vamos mexer nas engrenagens, na coroa, pinhão, a gente não vai passar graxa. Beleza? Então o primeiro passo aqui, abrir a tampa lateral, certo? Tira o carretel, passar aqui de forma mais resumida possível para vocês e tirar também aqui a tampinha do ajuste fino da carretilha. Beleza? Então pessoal, a gente já desmontou aqui a parte inicial e o primeiro rolamento que a gente vai tirar é esse aqui da tampa. E para sacar esse rolamento, ele é preso por uma presilha, está dando para ver aí, certinho? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui da Vicam para sacar essa presilha. Aconselho vocês a colocar o dedo em cima dela aqui, porque dependendo do jeito que você tirar, corre o risco dela pular aí. E se você perder essa presilha, é uma dor de cabeça danada. Aí, sacou, está vendo? Presilhinha solta, só bater aqui, rolamento está solto. Vamos fazer um teste aí de rotação nele. Tem essa ferramenta da Vicam aqui, que é um suporte para rolamentos. Vou encaixar ele aqui. Está rodando bem pouquinho. Está bem pesado. Está dando para ver certinho aí? Então, a gente vai fazer a limpeza dele com o Let Me Spin. Fechou? Bem simples. Colocar ele num potinho, de preferência de vidro, pessoal, que eu não tenho aqui. Peguei esse aqui de plástico para mostrar para vocês. A gente coloca um pouquinho aqui. Bem pouquinho produto, não precisa ser muito, não. Dá uma chacoalhadinha. E vou deixar agir o produto aqui, uns 30, 40 segundos. E já mostro para vocês. Aí, pessoal, deixei o produto agindo aqui, um pouquinho. Saiu alguma sujeirinha bem pequena. Vamos ver se dá para vocês verem aqui, alguns cisquinhos que saíram do rolamento. Está vendo? Vamos ver aqui se deu diferença na rotação dele ou não. Vou secar ele um pouquinho aqui. Não precisa nem secar, pessoal. É um produto extremamente volátil. Então, ele vai evaporar aí. Vamos ver a questão da rotação do rolamento agora. Olha a diferença, pessoal. Está rodando até agora. Olha isso. Não sei se dá para vocês notarem a diferença. Deixa eu ver aqui no barulho. Não sei se dá para escutar, mas a diferença é absurda de rotação. Olha isso. Não para de rodar. Isso sem a lubrificação, hein? Então, pessoal, a gente vai repetir esse processo de limpeza nesse rolamento. Aqui, tem um outro rolamento do ajuste fino. A gente vai utilizar a mesma ferramenta para sacar essa presilha e fazer esse mesmo processo de lubrificação, limpeza, né? E vou mostrar para vocês também o processo de lubrificação. E agora, um terceiro rolamento que a gente vai tirar é esse aqui, do carretel. Não sei se dá para vocês verem, mas o pino tem um lado mais grosso e um lado mais fino. Ele é bem, ligeiramente mais grosso. Essa parte de cima aqui é mais grosso do que a parte de baixo. Então, a gente vai usar aqui os sacapinos para tirar ele. Não façam como eu já fiz, de tentar tirar esse pino aqui com alicate, né? Porque a chance de você entortar o eixo desse carretel aqui é gigantesca. Eu falo isso com propriedade, porque eu já fiz isso. Então, utiliza a ferramenta correta, tá? Como é que vai utilizar esse sacapinos aqui? A ferramenta é bem legal. A gente vai encaixar ele aqui dentro do eixo. E vai rosquear esse parafusinho aqui, ó. Para ele encostar lá no pino. Eu já tento mostrar para vocês aí. Eu vou deixar ele firminho aqui, ó. Para ele não sair do lugar. Aí, ó. Vê se... Vê aí, minha câmera aqui, ó. Deu para pegar lá dentro como é que é o funcionamento? Está difícil. Mais ou menos, mais ou menos. Aí, ó. Mas é assim. E aí, a gente vem aqui com a chavinha Allen, que já vem nesse kit. E começa a rosquear ele aqui, ó. Devagarzinho. Devagarzinho, porque o parafuso vai empurrando o pino para o lado de lá. Certo? Ó. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Já pode desrosquear. Olha que ferramenta legal. Muito bem pensado. Muito bem feito. É algo simples aí, mas que de fundamental importância para a gente fazer aí essa lubrificação. Notem como o pino saiu para o outro lado aqui. Está dando para ver aí certinho? Deu um joinha ali na câmera. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai utilizar esse outro parafuso que tem a ponta. A gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai colocar aqui, encaixar. Certo? Agora a gente vai pegar esse parafuso que tem a pontinha e vai rosquear ele daqui para lá para ele acabar de sacar o pino do eixo do carretel. Aqui, ó. Vou utilizar a chavinha aqui que fica mais fácil. Alinha certinho. Tenho certeza que está bem alinhadinho. Vai parafusando aqui, ó. Bem devagarzinho. Pronto. Olha aí, ó. Que beleza. Agora a gente pode tirar aqui, ó. Desrosquear ele, né? Porque senão não dá. O pino do parafuso entrou no eixo. Tirou ele. Ó. Nosso pino do eixo sai aqui dentro da peça. Ó. Que bacana, pessoal. Sem forçar a carretilha, está vendo? Ó. Deu para ver aí certinho? Ai, ai, ai. Toma cuidado para não perder, galera. E agora para a gente tirar esse rolamento aqui, ó. Ele está solto. Só dar uma batidinha que ele sai. Agora o que eu vou fazer aqui para adiantar esse vídeo? Vou fazer a limpeza desses três rolamentos. Vou até limpar o outro de novo. Vou sacar esse outro aqui do ajuste fino. Vou limpar. E vou voltar aqui mostrando qual produto eu uso para lubrificar. Beleza, pessoal? Rolamentos limpos. Esse Let Me Spin faz... Ah, acho que, hein, pessoal? Olha como o rolamento ficou soltinho. Vocês estão vendo aqui. Eu tenho a graxa Ultra Shield. No caso, a gente não vai usar ela. Beleza? Tem aqui também o Stick Guard, que é um óleo mais viscoso. A gente não vai utilizar ele também. E a gente tem aqui o Super Speed, que é um óleo mais fino. Que esse óleo aqui, ele é específico para rolamentos de alto desempenho. Que, no caso, são esses aqui que a gente está trabalhando. Beleza? Como é que eu vou fazer a lubrificação dele aqui, ó. Estou até com medo, rapaz, desse enrolamento aqui sair voando. Tanto está rodando. Você está doido? Ó, uma gotinha. Uma gotinha. Basta o suficiente, ó. Roda aqui para ele penetrar bem no rolamento. Beleza? Repetir esse processo aí nos três. Se você quiser dar um up a mais, se a carretilha não estiver muito suja e quiser passar o Stick Guard aqui no guia-fio, você pode também. Guia-fio é essa pecinha aqui, ó. Que distribui a linha, né? Ela vai para um lado, para o outro. Se você quiser dar uma gotinha de Stick Guard, uma gotinha, pessoal. Exagero. Na lubrificação, em vez de ajudar, você vai atrapalhar a sua carretilha. Exagero de graxa, exagero de óleo. Só ajuda a juntar sujeira. Ajuda o equipamento a ficar pesado. Esses rolamentos de alto desempenho, igual é de carretilha, tem que ser o mais, ó. O mais livre possível. Por isso que tem que utilizar as ferramentas corretas. E lembrando vocês aí, se vocês quiserem comprar tanto esse kit de ferramenta, quanto rolamentos, discos de freio, kit de limpeza e lubrificação, lá no site da Vican, vou estar deixando aqui na descrição, utilize o cupom IagoCosta, tudo junto e maiúsculo, para você ter desconto lá no site, tá? Na compra de todos os produtos. E uma coisa legal, a novidade da Vican aí, ó. Se você comprar os kits, está vindo esses encartes. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui é o encarte do kit de limpeza e lubrificação. Então, ele vem aqui, ó, orientando, mostrando para vocês o que é cada um, como utilizar cada um, ó, todos aqui, ó. Aqui no final, ó, onde você vai aplicar cada produto, em qual peça da sacraretilha vai, você vai aplicar esse produto. Ó, tem aqui, ó, o manual de instruções do sacapino. Muito didático. Não tem como você não saber como vai utilizar aí, ó. E agora, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vou montar a carretilha, voltar os rolamentos, cada um em seu devido lugar e já mostro para vocês aí o resultado. Carretilha montada. Rolamentos devidamente limpos e lubrificados. E aí, ó, rolamentos originais da carretilha, pessoal. Tanto que a carretilha ficou aí, ó, girando bem demais. Então, para fechar o vídeo, o que é a minha indicação aí? Eu tenho o Marim, que é meu parceiro, sempre mando para ele fazer a manutenção, limpeza, manutenção, lubrificação das minhas carretilhas. Aí ele faz aquele trato completo. Se você quiser fazer também, tem os produtos disponíveis no site, tem o vídeo aqui no canal ensinando como fazer a manutenção completa na sua carretilha. Agora, se você tiver tempo, né, tiver disponibilidade de enviar a carretilha para o Marim, ele pode também estar fazendo essa manutenção para vocês. Mecânico de carretilha é igual mecânico de carro. A gente tem que ter confiança nele, né, para ele não... Para a gente confiar naquilo que ele está querendo dizer ali, se tem que trocar alguma peça ou não. E o Marim tem 100% da minha confiança. Mas vocês viram aí que com as ferramentas certas, fica tudo muito fácil de fazer. E, ó, foi a primeira vez que eu estou utilizando aqui os produtos da Vican. Esse kit de ferramenta ficou sensacional, parabenizar a Vican. E agradecer também por estar cedendo aqui os produtos para poder trazer esse conteúdo aqui de qualidade para vocês. É isso, espero que tenham gostado. Não esqueça, se for comprar, utilizar o cupom de desconto IagoCosta. Tudo junto, letra maiúscula lá no site da Vican. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero ter ajudado. Esse daqui é um vídeo que o pessoal sempre me pergunta se é questão da manutenção simples. Então, tá aí. Tá gravado. Agora só não faz a manutenção na carretilha quem não quiser. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!